E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada E aí pessoal, galera, quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim Medo de você, toma só a gente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu, que o presente tá sendo agora Tu já me venceu, por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu, quem apoia nunca esquece Eu sem medo de você, que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua Apanhando o que esquece, na frente do povo Você não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma e trilha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque é o Vila do Sul Não esquece que o chihuahua morde mais de pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais de pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando em filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Pacheiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui no canal Em meu slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover Vencer o cara pra empurrar Os caras falam de outras batalhas De outros dias, isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Aí Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve Te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve Carai Cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas palmas para mim Obrigado tio E bota horas numa final Que tem que ser bem pesada Porque até agora mano Vi vários manos chegando e rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara Onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo E não freio o foco Você tá ciente qual que é da pista Se vir para a minha mano Eu te capoto Eu vou parar na sua Eu sou da rua Você sabe bem que a verdade Já não é crua Meu Manuel matou esse oponente Ele falou Deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça Confir na sua mente Não tem bagunça nenhuma Na minha mente Porque agora eu tô ponelinho Enquanto você acha Que tá com a bagunça Você sabe qual a pista Vai sentir da zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa Não tem problema não A bagunça é minha Eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé Do que é da zona norte Aí meu mano O meu te arregaça Você é da zona sul Que é muito mais forte Vai pra zona sul Vai voltar sua carcaça Aí meu mano Você falou que tá me arregaçando Na batida Mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem Pra você fazer Você vai ver O bagulho acontece Porque você é contra E no fim das contas Lá pra zona norte do Rio Você não volta Só volta um post E um salve parceiro Tá ligado que nesse aqui Nemo sendo o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando E tá mandando salve Virou apresentador de televisão Vamos Você tá ligado Que eu te bato E não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá No programa do ratinho Posso até ir lá no programa Os caras mandam improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar Pra fazer o programa Temos quebrada Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar Novo programa Domingo Ou conversar com o magrão Lá de quebrada Aí de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa Minha placa Anota a placa Que eu passei por cima Aí meu mano Você ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda se atua atrapalha a minha rima Eu passei por cima Ainda tem ré Palmas famílias Chuva cai na terra Você sabe como é que é assim Eu vi no estilo kamikaze Por isso que eu perteço E resgindo na favela Abre o guarda-chuva E seu enterro Vira o Mandela Tem mais dois nessa sequência É que eu tô mais preocupado Com essa subservienta Que ele traz de rima fraca É babaca isso eu tô vendo Quero ver mandar o verso Que eles não tão aprendendo Falou Mandela Eu vim da favela Por isso que agora Sua mente eu alugo Eu represento tanto Mandela Que faça a quebrada Vira Joanesburgo Tipo na África Bota em Sática Tá ligado? Aqui é o seu fim E nem se você fosse jabulano E você ia ter efeito contra mim Calma, tu mano é quatro Você puxou quatro Eu respondo quatro Mas eu penso por oito Mano, é fato Acho que o seu raciocínio Tá foito Dizem que a chuva Por aí São as lágrimas de Deus Mas não tem problema Porque a tempestade apareceu A tempestade apareceu Então eu vou surfar nela Eu vi que você até disse Da cultura do Mandela Você paga de inteligente Mas é um burro e eu vi Porque Mandela nasceu Na África e não é um país É, mas a África é o continente E a do Sul é um país Então estude mais sobre geografia Que difare a referência Que você não diz Mas como você é da África Bota em Prática Contra mim você treme Eu amo Cabo Verde Mas odeio os cabos dos PM Como Cabo Verde é bom África é uma nação Você acha que tem o dom Ensina sobre geografia Pra Winnie G Meu nome é nome Mandela Você não sabe porque eu li Eu não li Eu não vi Eu só vivi E já tá legal Eu não pus nem páginas Botei em práticas Em todas minhas Roda cultural Jogo aqui É poesia É poesia mais marginal E hoje seu estado vegetativo Já que você se vende Por capital Eu me vende por capital Mas é isso que você paga Por isso eu digo amigo Minha rimada Na sua frente é uma praga Eu posso até perder hoje Mas você mente pra si O capital que girar na roda Também é pra ti Também é pra mim Também pra você Você falou que eu sou de praga De uns anos atrás Eu sou uma praga Daquela de mata A minha digita Sua do raicais Por isso que sua praga Eu não afeta Tá ligado Agora te espanca Mas eu contrário As doenças Você até falou pra eu falar Da cultura do meu estado Não citei Lampião Acho que você ficou enganado Lampião matava a gente Minha rima se propaga Por isso meu sangue É de rapadura E Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Aquele que veio pra te matar Trazendo a sua bonita Caju e castanha Eu sou castanha do Pará Então agora você tá ligado Eu sou um sniper De lancha certo Falei pra falar Sobre a cultura E você falou Tá no caminho certo Claro que eu tô no caminho certo Porque tua rima Eu preferi a outra E tu que é o caju do Pará Tá suco de caju Sendo que tu é popa Então me fala Eu sou uma laranja Me xerica Você fala que é Puruçuco Rimando com descendente de Murica Descendente de Murica Eu sou o Puruçuco Eu entro na sua mente Se hoje em dia Eu tô com a minha polpa É porque lá atrás Eu plantei a semente Sua rima é ridícula Como você vai colher o fruto Se a sua árvore é infrutífera Eu falei que ele tava com a polpa Tua mente ela tá enganada Polpa mano Não é fruto Polpa é industrializada Vai perder pra Pernambuco Tá bebendo o agrotóxico Até dentro do teu suco Mano, você tá de marola Eu prefiro beber suco Industrializado do que rato Na Coca-Cola Você acha que você é natural? O sujo falou do mal lavado O sujo não é do mal lavado Pega a visão Que aqui você some De Pernambuco Eu nasci no cerrado Lugar que a gente Mano, planta e come Você pegou a visão Minha rima é avassaladora Terras agrícolas Seu idiota Você não entende A cultura que é duradoura Você não volta não É um bumerangue Hoje o meu flow É de agricultor Tô cheio de cafeína No meu sangue E o beat você não tratou Acho que o Vitor mandou caô Que a gente atropela Foi o trator Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Tamo junto é nice Falou